Um contraste absoluto. Bolsonaro faz turismo no Oriente Médio. Lula tem agenda de estadista na Europa. Um buraco sem fundo. O governo interfere nas questões do Enem e surgem indícios de que a censura começou em 2019. Steve Bannon se entrega para a justiça nos Estados Unidos, é logo liberado e promete derrubar o regime de Joe Biden. A extrema-direita mostra as garras em toda a América do Sul, na Argentina, no Chile. Aqui no Brasil, a Jovem Pan abre espaço para comentários considerados nazistas pela comunidade judaica. Eu sou o Rodrigo Viana e esse é o Tempero da Notícia. Está começando agora. Enquanto o Bolsonaro estava no Oriente Médio com uma comitiva gigantesca, ninguém sabe por que foi tanta gente com ele, assessores que não tinham nenhuma relação com a viagem, vereador, desembargador, ex-senador, enfim, um trem da alegria num passeio lá por Dubai. Enquanto o Bolsonaro estava lá, passeou até de moto, Lula teve uma agenda de chefe de Estado na Europa. Começou pela Alemanha, Lula se encontrou com Olaf Scholz, nós temos a foto aí, que deve ser o futuro chanceler, ganhou as eleições, primeiro-ministro da Alemanha, que aliás, quando o Bolsonaro esteve na Europa, o Bolsonaro, numa reunião, não sabia quem era o Olaf Scholz, ignorou esse que agora recebeu o Lula na Alemanha. Depois Lula foi a Bruxelas, na Bélgica, que é a sede da Europa, da Europa Unificada, parlamento europeu, participou de vários debates, foi aplaudido de pé no parlamento europeu, também temos essa cena bastante marcante. Mas eu diria que o ponto alto da viagem ocorreu em Paris. porque Lula, além de ser recebido por lideranças partidos mais à esquerda, o Partido Socialista e outras forças ali mais à esquerda, foi recebido pelo presidente da República, o Macron, com uma pompa de chefe de Estado. Esse vídeo estourou na internet. Vamos assistir. É importante dizer que esse tipo de recepção é reservado para chefes de Estado mesmo. O Macron fez questão de mostrar que estava recebendo alguém que ele considera um estadista, em contraponto ao Bolsonaro. Você se lembra que o Bolsonaro fez ataques ridículos, descabidos à mulher do Macron. E a partir daí, acho que o Macron percebeu que o Bolsonaro não era uma pessoa para se levar a sério e demarcou o campo. O Macron é um político lá na França de centro-direita, não é esquerda, não tem nada a ver com o PT. É um sujeito moderado. Mas o Lula mostra que tem capacidade de conversar da esquerda até a direita. Mostra que tem essa capacidade de aglutinação. A viagem ainda teve mais uma parada na Espanha, onde Lula também foi recebido pelo chefe de governo. Sánchez, que é o primeiro-ministro espanhol, lá ele chama de presidente do Conselho de Ministros, mas é o primeiro-ministro. Ele foi recebido tanto pelo Sánchez, no Palácio, quanto pelo ex-primeiro-ministro Zapatero, que se emocionou falando de Lula e dizendo que o mundo precisa de Lula de novo presidente do Brasil. Lula livre em Espanha com os amigos que somos muitos, que te queremos, que hemos creído em ti sempre, que hemos estado de tu lado e que estaremos de tu lado para que se produzca isso que necessita Iberoamérica e o mundo, que é Lula presidente do Brasil novamente. Bom, esta viagem teve a importância de contrapor um campo democrático na Europa e também na América do Sul, fazer o contraponto com essa articulação de extrema-direita que a gente observa no mundo. O Bolsonaro é parte dessa articulação, que inclui partidos de extrema-direita na própria Espanha, na França, na Alemanha, na Itália, na Polônia e aqui na América do Sul também. Então, se o Bolsonaro se articula de um lado, o Lula passa a ser personagem central na articulação daqueles que querem se contrapor a essa onda extremista no mundo. O Steve Bannon, que foi assessor do Donald Trump, é o cara que pensa a comunicação, a estratégia política e que também ajudou o Bolsonaro na eleição, já disse que a eleição de 2022 é importantíssima e que o Lula é o mais importante líder de esquerda a ser derrotado. Então, ele já sinalizou que o Lula é um inimigo deste campo aí de direita. O Lula tem importância mundial, não só aqui para o Brasil. Bom, voltando aqui para o Brasil. Fim de semana, primeira fase, primeira parte do Enem, um exame que mobiliza milhões de estudantes no Brasil, que já tem uma tradição no país, é a principal forma de acesso à universidade e que vem sendo muito atacado pelos bolsonaristas. Eles estão destruindo o INEP, que é o órgão do governo que organiza o Enem. E o Bolsonaro, esta semana, lá no Oriente Médio, disse que o exame agora vai ter a nossa cara, a cara do governo Bolsonaro. O que quer dizer isso? Depois vieram as denúncias e vários funcionários do INEP pedindo até afastamento. O Bolsonaro está fazendo intervenção direta na prova. Ele quer saber quais são as questões, quer tirar questões que ele considera inadequadas. É absurdo. Fora que isso pode quebrar o sigilo da prova. Se ele tem acesso, quem garante que não pode espalhar para os amiguinhos dele? E saiu uma reportagem esta semana mostrando que esse tipo de intervenção na prova do Enem vem desde 2019, no primeiro ano de governo Bolsonaro, uma reportagem da revista Piauí muito importante. Olha que ridículo. Em 2019, eles mandaram cortar. Tinha uma questão ali que tinha o quadrinho da Mafalda. Sabe aquela personagem? A menininha. É argentino esse quadrinho. Que discute ali nesse quadrinho a questão do feminismo, ela com a mãe, mas é uma coisa muito tranquila. O papel da mulher na sociedade. Tira. Não gostamos de feminismo. Mandou tirar. Poema de Ferreira Goulart, um poeta, porque falava da ditadura. Ah, não pode chamar de ditadura militar. Foi regime militar. Mandou tirar a letra de música de Chico Buarque. Tudo isso está na reportagem. Então, o bolsonarismo é isso. É uma tentativa de voltar à época da ditadura, de fazer intervenção, de destruir o Enem. É uma prova que ganhou a confiança dos brasileiros e, infelizmente, também é uma área que o Bolsonaro tenta destruir. Nós desejamos sorte aí para os estudantes que vão prestar agora e depois tem ainda a segunda etapa do Enem. Tomara que eles não consigam destruir, porque é muito importante para o Brasil. Bom, também aqui na Política Brasileira, na semana que passou, o esforço danado para alavancar a candidatura do Sérgio Moro, que seria uma opção de terceira via entre Lula e Bolsonaro. Na verdade, ele é o bolsonarismo envergonhado, porque o Sérgio Moro ajudou a eleger o Bolsonaro, foi ministro do Bolsonaro e reapareceu no programa do Pedro Bial dando entrevista e, com isso, ele vai deixando em segundo plano as candidaturas do PSDB, Partido dos Tucanos, está fazendo até prévias aí entre o Dória e o governador lá do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Então, o Moro parece ter apoio tanto da Globo como do mercado financeiro, como de alguns militares e, se ele ganhar força, ele pode se tornar a principal candidatura da chamada terceira via. Bom, quem vai para a panela de pressão esta semana é um canal, um meio de comunicação, que tem se apresentado como campeão do bolsonarismo e do extremismo e dos absurdos. Conteúdo apresentado pela Jovem Pan, que era uma rádio, agora está tentando virar uma televisão, é também um canal no YouTube. Bem, esta semana, a Jovem Pan viveu dois vexames. Primeiro, conseguiu a proeza de marcar audiência zero. Zero, zero mesmo, zero vírgula zero. Porque agora a Jovem Pan está na TV a cabo e é possível medir a audiência, então, na TV. Conseguiu a proeza de marcar no fim de semana anterior zero, ninguém estava assistindo a Jovem Pan. É claro que ela tem o público na internet, porque é um nicho bolsonarista. Mas o segundo vexame, e muito mais grave, porque daí atinge toda a sociedade, a Jovem Pan abriu espaço para um comentarista que fez afirmações consideradas nazistas pela comunidade judaica. José Carlos Bernardi estava num debate com uma outra jornalista, Amanda Klein, estavam discutindo a questão do desenvolvimento econômico, aí falaram da Alemanha, e eu falei, ah, mas na Alemanha, né? Ele falou mais ou menos isso. A Alemanha se desenvolveu porque tomou o dinheiro dos judeus ricos, né? E aí ficou fácil e tal. Ou seja, primeiro que relativizou o Holocausto, segundo que ele apresentou e defendeu um dos mitos do nazismo, que era o seguinte, os judeus na Alemanha e no leste da Europa eram todos ricaços, e a gente sabe que não eram. Muitos viviam em guetos, em situação muito difícil, já antes do nazismo. Mas tinha esse mito, não, os judeus são ricos, e eles é que são os culpados das dificuldades do povo trabalhador. Então você cria um bode expiatório e justifica a perseguição. Assim agia o nazismo. E da mesma forma age o bolsonarismo, criando bodes expiatórios. Todo mundo é comunista, todo mundo é de esquerda, todo mundo... Esses fantasmas. E aí você persegue os seus inimigos para resolver os problemas. Bom, José Carlos Bernardi fez essa afirmação. É importante que aqueles que não são judeus também digam solidariedade ao povo judeu. Isso é um desrespeito com a memória de mais de seis milhões de judeus que foram mortos na Segunda Guerra Mundial. E dizer também para a comunidade judaica que se revoltou com o que aconteceu e tinha que se revoltar mesmo e levou ao afastamento desse jornalista. Inclusive ele era funcionário de um deputado estadual em São Paulo e também foi afastado deste outro emprego. Mas dizer para a comunidade judaica nunca mais aceitar que um delinquente vá para a frente da comunidade judaica como fez Bolsonaro em 2017 fazer piada e tratar os afro-brasileiros como animais. Bolsonaro foi para um evento na Hebraica no Rio de Janeiro num clube judaico e fez essa gracinha e alguns não todos alguns judeus riram quando ele atacou os quilombolas dizendo que isso aí não serve nem para procriar eles pesam não sei quantas arrobas aí acharam graça judeus que foram perseguidos na Segunda Guerra por personagens iguais ao Bolsonaro iguais a esse jornalista que teve aí na Jovem Pan fazendo essa afirmação. É muito grave nós estamos na Semana da Consciência Negra dia 20 de novembro uma pesquisa que nós temos aqui na tela mostra que quando se pergunta você tem preconceito contra negros quase 40% dos brasileiros reconhecem que tem e cresceu nos últimos anos o Bolsonaro autoriza aí esse tipo de coisa preconceito ataques racismo contra judeus e contra negros brasileiros então que a comunidade judaica também nunca mais aceite dá risadinha quando o Bolsonaro atacar os afro-brasileiros a Jovem Pan canal bolsonarista vai para a panela de pressão o nosso cafezinho esta semana vai para dois jornalistas que são símbolos dessa resistência e desse esforço para que a gente se contraponha à imprensa comercial no Brasil dois jornalistas experientes veteranos com muita qualidade Luiz Nassif e Tereza Cruvinel os dois ganharam o prêmio Comunique-se na semana que passou é um prêmio em que o público vota os jornalistas também votam mas o público e cada um na sua categoria o Luiz Nassif como melhor colunista de economia escrito e a Tereza Cruvinel queridíssima Tereza Cruvinel ganhou como melhor colunista de opinião os dois foram expurgados expulsos da mídia tradicional passaram pelas principais redações do Brasil a Tereza Cruvinel teve a coluna mais importante no jornal O Globo na época em que a Globo estava tentando limpar a sua imagem que vinha da ditadura então colocou gente séria para escrever Tereza teve mais de 20 anos uma coluna muito importante no Globo depois começou a ser alijada ali no Globo e pediu para sair do Globo e ajudou a montar a TV Brasil na época do Lula a família Marinho nunca perdoa Tereza Cruvinel foi perseguida quando dirigia a TV Brasil atacada por esses colunistas a serviço de outros interesses e ela tinha toda a experiência tinha o conhecimento e continua tendo a Tereza passou pela TV Brasil e depois está agora na mídia independente há vários anos no Brasil 247 tanto no site como na TV 247 mesma coisa na área da economia Nassif teve a coragem de enfrentar a Veja quando a Veja tinha poder aquele esgoto que corria na Veja ele fez uma série de matérias no site dele mostrando o que era a Veja e foi processado atacado e está aí firme e merecidamente também recebeu o prêmio Brasil de fato e TVT fazem parte desse esforço e desse ecossistema de uma outra imprensa que também é possível um cafezinho para o Nassif e para a Tereza Cruvinel grandes jornalistas e para a Tereza Cruvinel